Yeah, yeah, yes! Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats! Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Não, você tem que proibir... Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Que é o... Tem uma cena lá, acho que até uma cena super historiotipada e ruim, que tem uma sacanagem com o Paulista, que é muito a visão do que... Não vou dar spoiler aqui pra quem quiser ver o filme. É muito a visão do... Que a gente tem do Paulista. O Paulista se acha melhor... O Paulista, ele tenta se vender como igual ao americano. A gente não é igual ao brasileiro, a gente é melhor que o Brasil. O Brasil ruim é lá no Nordeste. Faria Limer, faria Limer. Eu conheço pessoas assim, inclusive, na minha família. O que eu ouço aqui em São Paulo, cara, é bizarro. E a gente sabe que os paulistas de lá, os baianos, sabem que os paulistas aqui falam esse tipo de coisa pra mim. Coisas que eu ouço, uma leve. Ah, só tem... Pessoas falam como se só tivesse pobreza no Nordeste. Nossa, o Brasil é um país muito rico, mas no Nordeste lá tá uma coisa terrível. Gente, você já foi aqui na periferia de São Paulo? Não, é verdade. No centro, mano. É, que não tem um monte de mendigo na rua. Exatamente. Um monte de gente passando por necessidade, cara. E a galera tem esse tipo de comentário, mas tem outros. Eu... A mais bizarro pra mim, pegar um engraçado pra não ficar em história ruim, foi uma... Uma menina que ficava comigo falou que eu tinha sotaque de resort. Caralho, resort? Falou, pô, seu sotaque de resort? Falou, não, é da Bahia, que às vezes você vai no resort na Bahia, tem umas paradas ali ao redor. Tem, caralho. A pessoa é... Existe uma... Eu já ouvi, por exemplo, em ambiente de trabalho, que eu tinha que perder o sotaque, como eu falei. É, sim. Já ouvi que era sotaque de empregada. Já ouvi algumas vezes. Que eu acho que não é nem... O Xinguim não tá, sotaque de empregada. Muitos baianos vieram pra cá. É, mas existe um estereótipo na cabeça, no senso comum do paulista. E é um estereótipo negativo contra o Nordeste. Gente, eu não me vi super bem. Eu não sou muito preocupado com roupa. Você tá normal, cara. Eu tô normal, mas eu vim aqui num podcast bonito, pedi pra namorada dar um toque. Ela escolheu essa camisa certinho. Aqui em São Paulo, gente mal vestida é baiana, né? Não sei, é? É. Tem a coisa do... Que é meio cafona, assim, meio escroto. Usa umas roupas estranhas. Não roupa estranha legal, daquele pessoal dos colar. Roupa estranha, meio escrota. É chamado de baiana. Lá no Rio é Paraíba, mané. Sabia? Lá no Rio, esses caras, assim, do jeito que você tá falando, ah, caralho, olha lá, tá vestido igual um Paraíba. Mas, Edson, isso que você tá falando, é sempre ligado com os caras do Nordeste, né? Que é fácil, né? O pessoal veio pra cá. Ah, eu costumo brincar que São Paulo e Rio de Janeiro são filhares da Bahia. Se você for observar direitinho, em 2000 teve um Datafolha aqui que tinha mais filho de baiano do que filho de paulistano em São Paulo. Caralho! Rio de Janeiro, se você for ver toda a cultura do Rio de Janeiro, são os baianos que foram pra lá no fim do século XIX, vocês quebraram o setor do Nordeste, o pessoal foi pro Rio, montou samba, montou as escolas de samba, que tem até a ala das baianas até hoje. O Cartola, né, que falava que, na minha época, samba e macumba era a mesma coisa. E são os baianos que levaram as coisas lá pro Rio. Então, as pessoas não têm ideia de que muitas das coisas que elas gostam também são baianos. Mas hoje, só restou o adjetivo como negativo, como estereótipo. E o baiano fica puto quando sabe. Você acha que as pessoas de Salvador não sabem que... Que tem esse estereótipo. É, que em São Paulo, gente que se arruma mal e gente que faz merda no trânsito é chamar de baianos. É. O povo sabe, o povo fica puto e o povo não gosta de paulista por causa disso. Verdade. Mas os gaúchos devem ficar putos também que a gente chama eles de gay. Do mesmo jeito, eu acho que toda a... Todo povo, ele tem um estereótipo negativo bizarro, né? Gaúcho é bem ressentido também. É. Mas eu acho que a coisa do Nordeste é mais pesada. Eu não tenho... Mas gaúcho é um povo bem ressentido também. Eu não discuti com você, viu? Bom, Carioca tá tranquilo, Carioca é só ladrão. É, Carioca é ladrão, né? Cara, eu não vejo por que separar o Brasil por causa disso. Eu gosto do Brasil. Eu gosto de ser um país com várias coisas diferentes. Eu gosto do Brasil e não gosto da lógica do sistema. Só isso. Eu acho que podia, o governo federal podia fazer só o que é estrito do governo federal. Eu concordo, deixar mais coisa para os estados. É, tá só o exército. Põe o exército na mão do governo federal e é isso. O resto é uma coisa e outra a mais, mas acho que é. Tipo o quê? Só uma curiosidade. Cara, eu acho que uma sociedade, por exemplo, pode definir, olha, ninguém aqui vai ter uma renda menor que X. Que é o que a gente fez um pouco com o Bolsa Família.